O ganhador do presentão da construção foi o Júlio. Ele já passou para a equipe da Irmão Soares o que vai fazer com o prêmio. Estou pensando em fazer uma área na frente e uma pinturinha dentro de casa. Minha casa não está muito estragada, mas eu quero fazer uma nova pinturinha, quero fazer a área, vou entrar em um carro, uma coisa lá. E vai ficar bom? Vai, está na hora que fica, quero que sim. A gente tem uma equipe toda preparada para atender o seu Júlio. A gente vai de acordo com a ideia que ele vai nos passando, o que ele vai fazer, o que ele deseja fazer. Nós vamos passando as instruções, falando para ele o que é melhor, se agrada, né? É tudo de acordo com o sonho dele mesmo. E o enxoval dos sonhos, quem ganhou foi o John Carlos, mas quem preencheu o cupom foi a mulher dele, a Kelly. Quantos cupons que você preencheu? Mais de 30. A mão chega e estava dando calo? Sim. E aí, como é que foi quando chamou o seu nome lá na frente? Ah, fiquei bastante nervoso. Bastante, bastante mesmo, que eu nunca fui chamada assim. Nunca foi assim. Porque eu nunca acreditei nesse negócio não, que você vir lá, a pessoa pega lá no fundo mesmo assim, e soltear o primeiro nome lá, é muita sorte. Que não é para qualquer um assim não. Nunca tinha ganhado isso antes, assim, prêmio grande? Não, prêmio grande não. Nem bingo, nada. Nem bingo. E aí, na hora que falou o seu nome e tal, e te apontando, você chegou a acreditar no primeiro momento, que era você? Não, no primeiro momento não acreditei não. Porque lá tinha muita gente, né? Aí falou, não, John Carlos Barro de Oliveira. Eu falei, não, eu mesmo. Aí eu fui lá para o modelo Ares lá, e o povo me apontando o dedo, fiquei numa vergonha. Agora, aí viu que era o seu nome. É, viu que era o meu nome, dei meu comprovante como era eu mesmo, aí pronto, subi lá em cima lá e conversei com o Eloário. Aí fui sorteado mesmo. Só felicidade. Só felicidade. Quem vai gastar aqui até mandar parar é a senhora. É, bom demais. Chegando o dia das mães, um presente tão bom desse, né? Esse foi bom. Bom demais. Agora, lá na sua casa você estava precisando de enxoval? Estava. Eu tinha comentado que a gente estava precisando de umas coisinhas boas para a casa. Pode escolher todas as coisas da loja, né? De camisa e banho. Pode escolher de tudo, né? É, dredom, lençol, coxina. Pode, a casa deles vai ficar totalmente nova, né? Então, agora dia das mães, né? Um presentão para a mãe, né? É uma reforma interna na casa. Com certeza. Tapetes, coxina, a casa deles vai ficar linda. O Adailton já estava até fazendo compra no supermercado Tatico. Quem preencheu os 40 cupons foi a mulher dele. O prêmio veio em ótima hora. Todo prêmio, né, que a gente ganha, que a gente se esforça, se insoma. E graças a Deus a gente vai poder até fazer um serviço de melhorar a casa um pouco, né? Porque a gente vai conseguir economizar um pouquinho com as compras. Vai ser muito bom. Muito bom. Para nós é sempre uma grande satisfação. Porque a gente sabe que ele agora vai ficar um ano por conta do Tatico, fazendo as suas compras, abastecendo a dispensa da sua casa, né? Com tudo que tem aqui dentro. Então ele pode escolher aqui hortifruti, né? Igual nós estamos aqui. Alimentação, né, açougue, padaria, produtos de limpeza. Então, assim, é bastante coisa mesmo que ele vai poder levar para casa todo mês. E agora estão na loja Novo Mundo aqui de Senador Canedo para entregar o caminhão de prêmios para o Anderson. Você acredita que ele preencheu 70 cupons? Deu cãibra, não? Sim, deu. Doeu muito a mão, viu? Mas estava na fé que ia ganhar pelo menos um prêmio e acesseu. Sim, acordei cedo com essa tendência de ganhar o prêmio. E aí, quando falou o seu nome, aquela emoção. E agora? Estava faltando algum móvel, alguma coisa lá na sua casa? Esse prêmio veio em boa hora? Vem na hora boa mesmo, quando a gente está precisando, né? Sempre Deus manda quando a hora está precisando. É uma alegria muito grande para mim e para a família Novo Mundo, né? É poder proporcionar uma casa cheia de imóveis novo. Vai ter a batedeira, vai ter o liquidificador. Sua casa vai ficar linda. Estou muito feliz. A ganhadora da Bolsa de Estudos Integral da Uni Evangélica foi a Beatriz. Ela primeiro vai terminar os estudos através do Enseja e depois vai estudar algum curso na área da saúde. Eu acho muito bom, né? Ainda mais que, no caso, eu não estava nem pensando em terminar os estudos ainda, fazer uma faculdade, porque, no caso, não tem as condições, né? Direito. Mas, agora, com a Bolsa, vai ficar tudo melhor. Beatriz, eu quero dizer para você que a nossa instituição está aberta para você. Eu, na condição de diretor e a nossa equipe, vamos aqui te receber sempre que for necessário. Mas é importante esclarecer que esse curso que você está recebendo, com uma Bolsa Integral, ele é totalmente à distância. Você pode fazer na sua casa, tendo a sua criança pequena, não há problema. O suporte nós vamos te oferecer, por telefone, por e-mail. Se você quiser vir aqui na nossa instituição estudar, está tudo à disposição. O importante é que, depois que você concluir o curso, você tenha condição de entrar no mercado de trabalho e ser uma profissional de excelência. E esse mês tem mais balanço geral nos bairros. Fique atento, você pode ser o próximo ganhador. E aí Tchau, tchau.